Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, eu espero que vocês estejam gostando desse canal Se você for novo, muito bem-vindo, já deixe seu like aí também E se você ainda não for inscrito, se inscreva, porque você vem todos os dias às sete horas da noite E hoje, como vocês viram, eu vou fazer uma faxina aqui no meu quarto, gente Na verdade, não vai ser aquela faxina, faxina não, porque o tipo guarda-roupa tá arrumado Só falta arrumar em cima do guarda-roupa e a cama, que eu devo trocar ali só O chão tá mais ou menos limpo, já também não vai ser tipo essas coisas Mas em cima do guarda-roupa, minha gente, tá a derrota da derrota da tristeza E vocês vão ver comigo, vão arrumar comigo Eu vou até ver algumas coisas que tem lá em cima, que eu vou jogar fora também, gente Porque eu tô com certeza que ali tem coisa que não precisa Mas enfim, né, a pessoa sempre guarda, sempre guarda, sempre guarda E aí, Hugo, espera Aí eu tô aqui com o meu companheiro, Hugo Oi Eita A minha cama tá uma bagunça, né, porque eu já não arrumei ela Porque a gente também tem que fazer esse vídeo E também eu vou trocar a leção da cama, aí eu não arrumei Mas deixa eu mostrar pra vocês a situação, primeiro A cama, né, segue assim E o Hugo segue querendo cair Agora deixa eu mostrar em cima Ó, em cima Tipo a leite, tem panda Ah, tem outra coisa, que eu nem sei mais o que tem então Tá até esse cofinho de Hugo que tá aqui, ó Meu Deus Vou começar por aqui, né, porque aqui tá a derrota Gente, tirei as cofinho lá de cima Ela ficou sem nada, ó Gente, ó, tem mais um chão, muita terra, muita terra, ó Prenda os pais, isso aqui, ó Foi o que deu o Andrew quando teve namorado Não sei qual foi o que teve namorado Mas foi o primeiro, foi o segundo, eu sei lá qual foi Tá no plástico Aqui tá o cofinho de Hugo, né, que nem eu mostrei a vocês Aqui tem essa caixa, que eu não sei o que tem dentro Deixa eu ver Onde é que tem terra, ó Tem algumas coisas assim, ó Essa caixinha também, né, que é Essa aqui, ó Da Florato, suja e podre Mas, ó, aqui tem algumas coisas dentro Coisa importante, sabe? O meu anel da formatura Tem esse, ó, Hugo, toma esse bichinho Esse do bichinho é o Hugo, que é do Kinder Joy Eu vi o guardado, eu vou dar ele Toma, ó, o bichinho aí, é tudo bichinho E é isso E tem mais algumas coisinhas, sabe? Peço Enfim, minha gente, coisas Aleatórias, não é? Deixa eu deixar aqui aí, me dê isso aí Coisas que o Hugo não pode ter contato Viu? Licença, fica só com esse bichinho aí Ai, meu Deus, ele tirou o negocinho É complicado, é muito complicado Fazer uma coisa com ele Tem essa caixa Vou mostrar pra vocês Tem esse saco cheio de roupa Muitas roupas aqui Aí tem essas outras Cheio de roupa também Que é roupa de frio, tá, gente? E algum bichinho aqui Aí deixa eu ver o que tem aqui embaixo Que nem eu sei Ei, fica aí, você cai Só cola Você precisa colar aqui, deixa eu ver Vou abrir aqui Aqui tem coisas importantes Papéis E tem, ó, o que tem aqui também Vixe, Maria, como estourou Essa capinha, ó Do meu outro celular Sei lá qual é o meu nome Ai, o que tá jogando alguma corda no chão Tem esse negócio aqui, ó Esse brilhinho que tá estourando aqui Mas enfim, tá aqui Aqui é sacola Essa outra sacola Eu vou tirar essas coisas aqui Porque não tem pra quê, né? Ela fica tirada Essa aqui Aqui, tipo, aqui tem a sacolinha Papéis Eu tenho que ver se os papéis Qual express e qual não presta Então, no aparelho Documento Então, você vê tudo isso, né? Enfim É aqui nessa Será? Ah Aqui tem mais coisas minhas, gente Oh, meu Deus Como eu tenho coisa Ó Não tem nada mais É aqui, ó Tem um livro tão interessante Que eu vou até depois pegar Pra ver se você fica mostrando a uva Vou dar a uva Esse livrinho Que é o Deus fala aos seus filhos, né? Deus fala aos seus filhos Aí, ó É contando a historinha Todinha A historinha bíblica Eu vou dar a uva Esse livrinho Deus cria o mundo Aí Deus dá o paraíso Pra então Já tem a ilustração, né? Aí é legalzinho Pra ele tá olhando também Agora ele não entende muita coisa ainda Mas depois ele vai começar a entender Olha que massa Eu nem lembrar mais que eu tenho esse livrinho Enfim Aí tem essa bibliazinha Ó Não pode, viu? Tem um espinho Tem velas ali, ó Ali é velas no batizado da Cris Dá um teste Eu acho Aqui, ó É isso aqui Eu amo isso aqui, meninas Isso aqui eu fiz no segundo ano Mufologia vegetal Mufologia da folha Eu acho que eu já mostrei isso a você, não foi? Aí Tipos de folha Sementes A raiz A raiz É Essa daqui Despeculada Flor completa Olha que massa Um caule Um fruto Aí um espinho aqui, ó Folha modificada No caso, um espinho Tecido morto Folha paralela Pteridófita Que é uma folha de samambara, né? Não é pteridófita Uma dímenasperna Um angiosperna Folha de amor Não vai, né? Com licença, né? Casca pericarpo Tem uma casca de laranja Tá, pô, já Gavinha Um gavinha Eu amo esse livrinho aqui A modificação do calo E coisa é só de folha Depois eu vou utilizar Pra alguma coisa É? Deixa eu guardar aqui Vou ver o que eu quero O que eu não quero E é isso, pessoal Eu tenho 20 mil do pês Um bolinho do pês Que sofreu Tá aqui dentro também A gente deu uma organizada aqui, ó Ficou bem melhor, sabe? Botei isso ali Que ele não quer Bota Vou usar pra não sujar Ali aquela sacola Com mais coisa E botei aqueles dois sacos De roupa dentro Desse sacão aqui Ficou bem mais organizado Ficou esse espaço aqui, ó Ok Em cima do guarda-roupa Check Agora eu vou fazer Aqui em cima, né? Da cama Porque, enfim Não dá Começar a drobar Esses panos Arrumar um lugar Pra Pesicofre de Hugo Tirar esses Negócios daqui Trocar esse lençol Todinho Trocar as frutas Trocar tudo E vamos comigo, né? Bem, gente, a câmera parou aqui, né? Aí agora vamos continuar Já resolveu o problema, tá? Gente, ó, forrei a cama Como vocês podem ver Aqui tá uma mancha, ó Mas não é sujo, minha gente É uma mancha Porque ficou essa mancha Quando eu lavei Eu não sei se o jogo Derramou algo com chocolate Algum corra aqui Ficou essa mancha Mas eu acho que Da próxima vez que lavar Já sai Porque tava bem mais escuro Aí lavei Ficou assim mais clarinho Mas enfim É o jeito É o jeito, né? Aí, ó, ficou Eu deixei esse bichinho aqui Porque eles Eu gosto de ficar com eles De noite, né? Aí, ó Cama forrada Check Tá vendo? Aí agora Eu vou só dar uma varrida Nesse chão Porque caiu terra Caiu algumas coisas Ou já tá até com uma vassoura ali Dizendo ele que tá varrindo Aí deixa eu dar uma varrida aqui E é isso Aí vai ser rápido Aqui foi bem rápido, minha gente Na verdade E aí, minha gente Foi esse o vídeo Da faixinha do meu quarto Um vídeo bem rápido Até porque aqui não tem muito o que limpar Aqui não tem muito o que fazer Porque fica só minha cama E guarda a roupa Aí Eu aluguei lá em cima, né? Tá alugueiado Já aluguei a cama Já vou O Hugo tá dizendo que a gente tá com o cou Aí eu vou agora limpar ele E já vou me despedir de vocês, minha gente Muito, muitíssimo Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Se você Pera, ó Se você gosta desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Porque pode ser que saia mais vídeos assim E é isso, minha gente Já vou Ó, chorando aqui no meu pé O que foi? Esse bichinho aí, entendeu? E é isso, minha gente Um grande beijo E tchau Dá tchau Diga tchau Diz tchau 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 Tchau